Ó o cara ali mano, não viu ele, God Ó o Plon dando bomb Boa, agora sim galera, vamos levar todo mundo também, God, boa E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganyby trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada De partida competitiva rumo ao Elite episódio 12, se eu não estou enganado galera, nos meus cálculos O que acontece galera, o último episódio teve derrota, então a gente vai ter que seguir com sangue nos olhos Pra recuperar todos aqueles pontos que a gente perdeu no último vídeo Então vamos embora rapaziada, deixa muito, muito like Vocês estão deixando mais de mil likes em todos os vídeos de rumo ao Elite galera Então isso aqui precisa ter mil também pra seguir o padrãozinho E também se inscreve no canal, batemos 90 mil recentemente galera Então rumo aos 100 mil agora e let's go galera Partida competitiva de número 12, já deixou o like, já se inscreveu Partiu galera, estamos totalmente aleatórios E bom galera, nos está iniciando a partida aqui rumo ao Elite episódio 12 Se eu não estou enganado, eu quero apresentar pra vocês o melhor site que tem Que é o BBRBat galera, o melhor site que tem pra você estar apostando e ganhando aquela grana alta galera O que vocês vão fazer aqui? Vocês vêm aqui nos comentários fixados desse vídeo Arrastam os comentários fixados e vêm pra esse site aqui galera Nessa aba aqui vocês vão criar a conta de vocês Aqui vocês vão colocar o DDD 47 Aí o DDD da sua cidade no caso Onde você mora Aqui em Santa Catarina é 47 E 9, 9 e 1 E aí vocês colocam o número, beleza galera? 9 e daí vocês colocam o número Aqui eu vou digitar metade do meu número Pra não vazar ali inteiro Mas basicamente é assim o formato, beleza galera? Aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês Pode colocar o e-mail do seu standoff 2 Algo do tipo Um e-mail que vocês tem logado no celular de vocês, beleza galera? Vocês vão criar uma senha Pode digitar aí do 1 ao 8 e algumas letras, não sei Seja criativo na senha E é isso rapaziada Aqui vai ter um código Q1SXX ali Vai ser o meu código de bônus, beleza galera? Vocês vão ter que colocar esse código Pra você estar recebendo um bônus dentro do BBRBat, beleza galera? Aqui vai ter pra você digitar ali o texto na imagem Tem um Q, um 9, um X e um D Aí vocês digitam normalmente o texto que aparece na imagem E aí vocês vêm em criar a conta, beleza rapaziada? Agora vamos lá pra dentro do site Eu vou mostrar bem certinho pra vocês como que funciona E bom rapaziada, depois de vocês terem criado a conta Vocês vão vir já diretamente pra esta aba aqui Onde já tem os jogos muito insano E hoje eu vou jogar esse tal de Limbo, galera Já gravei o da Minas, já gravei o do Crash E agora a gente vai jogar o Limbo Que também é muito interessante e muito top E muito fácil de entender, galera Mas basicamente pra você estar recarregando aqui no site Você vem aqui em cima nessa carteirinha Ali o mínimo, rapaziada Em depósito é de 20 reais o mínimo E o máximo 20 mil, galera Então quem for milionário coloca 20 mil Quem for pobre igual eu bota 20 reais Pra estar começando a jogar aqui no site, beleza rapaziada? Algo interessante também Se você colocar 100 você ganha 50 reais de bônus Colocar 200 você ganha 100 reais a mais Então de 200 colocado vai pra 300 Algo do tipo, beleza galera? 203 vai pra 243 Muito safe, muito god Ah não, você vai ganhar 243 a mais Você vai ganhar o dobro pra estar jogando aqui no site, beleza? Então basicamente você escolhe a recarga ali do valor que quer E aí vocês vem aqui em depósito Depois selecionar o número E vai gerar, se eu não me engano Um QR Code ou uma chave Pix Que vocês vão aí copiar e colar no banco Pix cola aí do aplicativo de banco do celular de vocês, beleza? Então é muito safe, muito good Já depositei mais de 10, 15 vezes aqui no site Eu sou um profissional na BBR Bet, galera Eu jogo aí já há bastante tempo Há meses, pra falar a verdade E o site é bem god E pra retirar, galera Vocês tem que ter no mínimo 50 Então vocês vem aqui em retirar E aqui você coloca a chave Pix E depois, sei lá Você tiver colocado 50 E solicita o saque Você recebe aí a grana E mais ou menos de 1 a 20 minutos Cai diretamente na sua conta bancária por Pix Beleza, rapaziada? Então é bem good Nunca me deu problema E vamos lá, galera Vamos hoje começar aqui no limbo E também uma última dica, galera Convide amigos pelo seu link Pra você estar ganhando dinheiro extra Aqui dentro do jogo Ai, eu não tenho dinheiro pra estar jogando Pra recarregar Então tem uma função aqui pra você Bem good, galera Você vem aqui em conta ali na sua foto Gestão de saldo Convide de amigos Convide amigos E aqui vai gerar um código aqui, ó, galera Link de cópia Vocês podem mandar o link Ou só o código Vai estar ali só o código VNK Mas aí no seu outro Na sua conta vai aparecer outro código É óbvio Vocês vêm em copiar E manda pro seu amigo Colocar o seu código Ou entrar pelo link Beleza, galera? Então basicamente é isso Convida amigos Que você vai receber grana Só por convidar pessoas Beleza, galera? Agora vamos aqui pro jogo E let's go E bom, galera Já estamos aqui dentro do jogo limbo E vamos embora, rapaziada É bem facinho de vocês estarem entendendo Como é que funciona aqui, galera Aqui você vai escolher O valor da sua aposta Vamos começar com 5 reais Que eu quero começar bem embaixo Esse vídeo e ir aumentando aos poucos, galera Aqui do lado vocês vão selecionar Até onde o voo vai, galera Eu acho que ele vai passar de 2.0 E aí vocês colocam 2 aqui Entendeu, galera? Se ele vai passar de 2x Você coloca aqui E eu vou apostar 5 no 2x E assim que ele passar de 2x Eu ganho Se ele passar, ó, galera Foi pra 2.18 Passou de 2 Eu ganhei Agora eu acho que ele vai crachar No 1.50 Vamos colocar aqui, ó, galera 4 Meu Deus, tá tudo errado aqui Vamos colocar 1.14 Eu acho que ele passa Ó, rapaziada Passou por pouco Então quer dizer que eu ganhei E agora vamos colocar de 20 aqui No... Vamos no 1.14 novamente, galera Ó, ele passou por 0,4, galera Ganhei uma vez mais do que eu apostei Então vamos lá Agora vamos continuar safe de 5 Vamos colocar 2,14 Será que passa 2,14? Passou, galera Já ganhamos novamente Eu sou profissional, galera Vou comprar um iPad Só pra apostar na BBRBatch Mentira Mas eu sou muito... Sei lá, galera Quase é difícil de eu estar perdendo aqui no jogo Vamos colocar 15 1 vírgula Vamos colocar no mínimo que tiver agora Se a gente perder Não vamos perder tanto E boa Ganhamos novamente Até agora, se eu não me engano Foram 5 rodadas 5 vitórias Vamos colocar agora 30 reais, galera Vamos no 1,01 novamente E boa, rapaziada Difícil de perder Coloca a grana aí no BBRBatch Começa safe Perdeu Aumenta, galera Vamos aqui, ó Vamos dar um exemplo Coloquei 1 real Vamos colocar aqui em 5x, galera Só pra gente perder mesmo Coloquei só 1 real Só pra estar testando Não vai fazer tanta diferença Perdi, galera O que acontece? Agora você vem e duplica Vamos colocar 2 E vamos colocar novamente em aposta Entendeu, galera? Perdeu, vai duplicando E agora, ó Perdemos 2 Vamos colocar 3 E assim vai, galera Então, basicamente, ó Ganhamos Já recuperamos O que a gente perdeu Foi 4x a mais Então a gente ganhou Postou 3 Ganhamos aí basicamente 15, 16 Sou ruim de matemática Mas tá nessa média Link tá nos comentários fixado Bora pra BBRBatch E bora prosseguir com a partida competitiva Let's go Não olhei o ranking dos outros caras Tem um cara ao vivo aqui no nosso time Então vamos sair em live Deixa eu olhar bem os caras do time Não conheço ninguém do nosso time Nem do outro lado Então let's go, galera Vamos fazer um ar marcado Baixar um pouco o som do jogo Não quero ficar surdo Tem palácio Ah, já tomei Vai surfuar, mano Tô solo Complicou agora Boa Tem cara em cima Palácio Ah, não, mano Ele pegou no mini pixel Os caras jogam bem, mano Deve ser presente alto Eu tô meio lerdo, galera Nunca jogo bem round pistol Então já tomamos uma na cara Esse cara que Também não joga bem round pistol Ele joga bem round faca 1v1, galera Se esse aqui ganhar é GG Boa Jogar demais, time Eu deixei meio que desejado Se comer esse round Porque eu nunca jogo bem de pistol Não sei o que acontece, mano Vamos pegar uma penogenta agora Vamos lá, galera Vamos focar Ficar em primeiro do time Como sempre Tem um cara já 3 barra 0 Aí complicou Nós Vamos lá Vai ser full B agora Os caras compraram arma, mano Meu Deus Tem um cara casinha e um cara aqui Toma outro Toma outro, galera Nice Os caras compraram parafal Compraram MP5 Ah, não Esse aqui é nosso Mano Os caras forçaram tudo, galera Ainda mais no meu pixel de mata-mata Onde eu sei jogar Eu sei pular ali naquela Escada Sei mirar na casinha Tô viciado jogando mata-mata Direto lá com a nova M4A1 Então já sei bem os pixels dos caras É uma pixel que eu tô bem forte Levamos 3, eu acho É isso 3 players God Boa, toma 2 Eu preciso jogar rápido essa partida, hein, galera Meu celular tá com 16% Ah, não, mano Menos 20 O problema da P90 é que é uma arma bem fraca Tem que dar muito tiro na cara Pra levar o cara Mas Nice Levamos 2 ainda, tá, God Vamos puxar a M4A1, galera Só que nessa aqui É a Bumble Gun Na nossa principal Tão com quase 5 mil kills já, galera O dono dessa conta aqui fez apenas 13 kills E aí Sash Trek, hein, galera Gostei O cara tem um gosto por Sash Trek também Então já admiro bastante o cara Vou ficar nesse pixel aqui, galera Acho que vai meter alguém aqui a cara Vamos ser pacientes, galera Vamos naquele bracinho, bracinho Quente Ele vai virar Até agora não espotou o cara em lugar nenhum 2B Acho que eu vou virar, hein, manos Tem cara a meio Acho que eu vou ficar na Melhor ficar na Não, tá Os dois lá, mano Corre, ajuda Dois, rua Toma um HS Que delícia Que safe O último player tá aqui também E toma no meu pixel Ele mata, mata God Os caras não trocam, mano Os caras ficam surpreendidos E God, God Estamos 7 barra 2 Em primeiro do time Eu acho, galera Que aqui a gente ganha Os pontos que a gente perdeu Na última Talvez Meu time até que joga bem É só os caras não começarem a virar loucamente agora Um cara lá caiu Vamos aproveitar e fazer o 5x0 Mais rápido possível Bom, pegamos um Ai, só em vivo Ah, não, mano Tinha dois já no cara Não, mano Minha ideia, galera Era comer rápido Lá ele E recuar Mas acabou que Três caras estavam me marcando Não deu muito fazer nada Mas deixamos 4v V2 agora 4v3 Agora tá 3v1 Becar ao vivo Que nick Estranho, galera Olha o trezuri hunter Trezuri deu uma valorizada Tô falando da AKR normal, galera Se eu não me engano Bateu 3,5 3,5 Então Esses dias Ela tava 2,900 2,800 Subiu muito rápido E eu Como cagado que eu sou Galera Dropei Uma trezuri hunter Normal Sem ser Shastrack Numa caixa de madeira Em 2018 Galera Quem lembra Alguns inscritos Tá ligado Que eu dropei, galera Então Foi meu Melhor item Mas antes Valia em torno De 500 gold Uma trezuri Ela deu aquela valorizada Com o tempo Vamos avançar Aqui mesmo Os caras Estão fazendo Um jogo De velho Pode ser Que tem A cara Subindo Para lá Vai plantar Um B Os caras Do time De Deixaram Plantar B Que raiva 90 Nesse cara Do meio Ainda Aí Não dá Não dá 3 cara Dentro do B Mas vamos jogar Safe Sem se estressar Estamos ganhando 3v3 Ganhamos assistência Agora Só que complica Acaba complicando 3 cara No bomb E vivo Ainda Deixa plantar Tá faltando Marcação Desse B Perdendo É um round Entregue De bobeira Digamos assim Foi muito mal Marcado Esse bomb Problema Que agora Eu acho que Eu vou ficar No que Espotar Acho que Eu não vou Ficar muito Avançado Em nenhum Bomb Porque o time Não tá Segurando bem Eu vou ficar Até no B Se espotar Eu já viro Mas não vou Avançar Mais não Galera Certo Vai avançar Já espotou Um lá Na A Morreu um Cara aqui No meio Boa O cara Levou Aqui Levou Outro God Foi Levado Eu fui Levado Menos 50 Parei De matar Agora Não sei O que Aconteceu Deixa eu Olhar Minha Bateria 12% Tá complicado Galera Esqueci Deixar O solar Carregando E me Lasquei Não O cara Embaixo Ah não Mano God Nice Assistência Último Cara Em cima 1v1 Novamente É um carinha Que tá Top Freg Aqui Do time Dá pra Ele fechar Isso daqui Fazer o 6x1 Pra nós Mas Essa partida Tá um pouco Meio difícil Não tá Tão fácil Assim Placar Tá até Mentindo Um pouco Eu acho Mas a gente Precisa focar Um pouco Mais Mano Não tô Jogando Muito Bem Essa aqui Não Agora vai Ficar Um jogo De velho Até Acabar O tempo É Não sei Se ele vai Investir Na A Ainda Ou se ele Vai virar Talvez Ele esteja Virado B Mas tem Chance Se o cara Tá Ainda Não sei O que O meu Mano Eduzinho Do outro Lado Vai Pensar Em Fazer Tá Tá God Vai Plantar Boa Meu Mano O Vitor Foi Foi Esperto Galera Tinha Chance Ele Ter Virado Bombe E Tinha Chance Ele Ter Assistido Na A Ele Continuou Na A A Ainda Safe God Leu Bastante O jogo Aí É Mais A sorte Galera Eu Não sei Se eu Ia Ficar Na A Ou Ia Virar Ainda Mas Engoliu A mente Do outro Cara Boa Vamos Focar Agora Um Pouco Bracinho Bracinho Quente Mas Será Novamente Acho que não Entrou Ainda Boa Todo Todo Em Cima Bom Entrou Um Piso Levar God Ah Não Mano Não Tô Levando Nada Velho 70 Não Não Encaixando Minhas Balas Tá Complicado Vamos ver se de terra a gente joga melhor Mas não tá encaixando É nada Parei de matar depois de Do Quarto Quinto round Vamos abaixar um pouco o gráfico Meu solar tá começando a esquentar 10% Acho que dá pra finalizar de boa Mas eu parei de matar depois do quarto round Bem que eu nem tô precisando né O time até que tá ganhando As trocação Mas tá complicado isso aqui Tá vai serar novamente Levou o C4 Boa Ó o cara ali mano Não viu ele God Ó o pulo Dentro do bomb Boa Agora sim galera Vamos levar todo mundo também God Boa Só foi eu falar que eu tava jogando mal A gente começa a matar todo mundo Boa 8 a 1 Vamos tentar finalizar já os dois rounds Pra gente tentar ganhar uns 50 A 40 pontos Vai ser interessante Tem um cara na nossa frente Com uma kill a mais Vamos passar Dele ou dela Agora não sabemos E vamos lá galera Tô meio sem voz hoje Não me pergunte por que Eu acordei assim galera Uma voz muito forte Ofegante Não sei mano O que aconteceu Mas let's go Nossa que bang é essa Velho Palácio tem Acho que ele vai recuar Nossa Hã no meu pé mano Eu corri pra não tomar Hã Tomar Hã no pé Boa Nice game Boa Tem um cara embaixo Nice Boa Tem um cara varando E um cara bomba Vou pular aqui Ah sabia Tava muito meado Mano Não dava pra fazer nada É galera Perdemos o round pistol Não fiz nada Tomei Hã no pé Acabou complicando minha vida Eu tomei um tiro só Eu achei que ele ia tacar lá No fundo do P2 Ele tacou em cima A granada Vou complicar Nós Vamos ver se o chinês Garante Tem um cara Z Bem aí Oito por cento Galera Nove Esses caras começam a virar F-video Nice E o último Será que ele ganha? Caramba Que desespero Mano Planta Comeu Boa Joga muito Molecote Que isso galera O cara deu aula Aqui agora Eu preciso treinar Realmente pistolas Galera Não é o meu forte Vamos lá Até me ajeitar Que eu não tô Não sou acostumado A jogar sentado Eu sempre jogo Deitado Rank Eu preciso voltar Ficar jogando Na posição Sentado Meio complicado Pra mim Mas let's go Morreu um cara Lá na B Já Eu não tenho HE Vamos fazer a Bang aqui Dando bomb Pode ser que venha A cara Costa Já Já tem Cara Costa Hum Quase que eu levo O último E bom Rapaziada Acho que aqui é vitória 3v1 Não tem como perder Ficamos 13 Barra 8 Como eu falei Tô passando todas as partilhas Da série Jogando bem Jogando mal E vamos lá Galera Talvez hoje seja o último episódio Jogando no Poco X3 Talvez No próximo episódio Já esteja do iPad Não sei galera Tô meio que na decisão Se vai chegar rápido Ou cedo o iPad Mas tá muito perto E ganhamos 52 pontos Galera Recuperamos Que a gente perdeu Na última E é isso galera Deixa muito like Nesse vídeo Até o próximo episódio Tamo junto Valeu E falou